Nada Pra mim és tudo menos nada És minha santa e safada também Que mais a vida eu posso crer Nada Pra mim és tudo menos nada Dentro da alma fica pátua ao céu Que mais a vida eu posso crer Tu és tudo o que eu preciso Minha saúde, meu juízo Meu devaneio, meu recreio Oh nananana Tu és tudo o que eu preciso Minha saúde, meu juízo Meu devaneio, meu recreio Oh nananana Os confuscos, mas difuso Aparenta, mas não ostenta Que os aldeias, os seus meios não rodeiam Falam de fracos sem saber Que mais a vida eu posso crer Tu és tudo o que eu preciso Ei, meu devaneio, meu juízo Ei, meu devaneio, meu recreio Ei, oh nananana Te és tudo o que eu preciso Ei, meu devaneio, meu juízo Ei, meu devaneio, meu recreio Ei, oh nananana Por vezes fazem-se promessas que não vão acontecer Mas contigo não há meias vontades Nem falsas vontades Vivemos o que for para viver Tu és tudo o que eu preciso Minha saúde é meu juízo Meu Deus, minha aldeia, meu recém Tu és tudo o que eu preciso Minha saúde é meu juízo Meu Deus, minha aldeia, meu recém Oh, na, 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 na Tu és tudo o que eu preciso Minha saúde é meu juízo Meu Deus, minha aldeia, meu recém Oh, na, 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 na Só que nós é que sabemos O que é tudo O que é tudo Nos criamos só Só que nós é que sabemos O que é tudo O que é tudo Somos o que somos É que sabemos O que é tudo O que é tudo Nos queridos são Só que nós é que sabemos Que eu sou com tu O que é tudo O que mais da vida eu posso ter Aplausos